De glória em glória, de luz em luz, que nossos corações sempre estejam ligados ao amor verdadeiro do Cristo Jesus. Que na aventura do viver, as mentes humanas possam trazer à consciência suas melhores memórias, aquelas que inspiram, com amor, a continuar, a seguir em frente com foco determinado, a servir ao Criador como instrumento de transformação da própria vida. Mais um dia de uma conexão amorosa com o anjo Nanael, o anjo do dia 16 de dezembro. É um anjo cuja potência amorosa se coloca para nos facilitar o acesso às nossas memórias criativas, às nossas memórias de origem, aquelas que remontam muitas vezes a um passado tão distante, que nós deixamos para trás e nem sequer ousamos nos recordar. São estas memórias afetivas, memórias criativas de um tempo e que éramos livres, corríamos, caminhávamos, sem questionamento sobre o que viria no dia seguinte. São estas memórias que mostram a essência das nossas vontades, dos nossos anseios, que Nanael ou Niná, 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 este anjo ligado e que responde ao coro dos principados, ao príncipe Raniel, cuja potência nos protege, nos condiciona a uma conexão vigorosa com Cristo, com Jesus e também com a força, esta luz maravilhosa que nos traz, Maria. Os principados se colocam agora à sua disposição, para que você possa, com seu amor, com a sua verdade, se conectar daqui a pouco às palavras divinas, às letras sagradas que trazem o nome, o nome secreto do Criador, que esta força, esta potência de Nanael ou Niná, 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 nos ensine a compreender a ordem de Deus, a ordem divina e que gradualmente possamos compreender a engrenagem do funcionamento da justiça do Criador. Quais são os julgamentos ou o método de julgamento de Deus para com os nossos atos, com os nossos feitos? Porque na medida em que conseguirmos compreender a lei, estaremos mais livres, mais libertos para agir de acordo com essa mesma lei. Este Deus traz uma misericórdia infinita. Ele é misericordioso por sua própria natureza. Perdoa indefinidamente, mas também orienta e condiciona aos ensinamentos maiores da existência. Este Deus maravilhoso, ele nos influencia diretamente a encontrar um local, um ambiente para que possamos nos comunicar com força e com amor. Nesta luta, nesta harmonia de nos conectarmos aos 72 anjos de Deus, que possamos finalmente compreender que os 72 nomes de Deus representam como se fossem 72 degraus, degraus de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento, nos quais nós conhecemos e nos conectamos às hierarquias divinas. E sendo por esses degraus que estas hierarquias, uma vez conectadas, podem chegar até os nossos corações. Que Nanael, Niná, Niná, Niná. Permita que, na presença da luz, ainda assim nós possamos enxergar, ver, ver além, observar além e que possamos ser trabalhadores de Deus, conectados a esta força amorosa, a esta força iluminada, esta força que nos abençoa e que nos livre do egoísmo, das segundas intenções, dos interesses próprios, que as amizades que nós possamos cultivar nos nossos dias sejam verdadeiras, sejam transparentes, que nós possamos atrair amigos verdadeiros que nos tragam a calento a alma, que nos tragam a iluminação, a potência e a luz de Deus. Muitas vezes nos nossos dias, engolidos que somos pelas atividades, pelos afazeres e por tudo aquilo que representa a nossa manutenção física, nós acabamos exigindo como pedintes que as, entre aspas, autoridades supremas, nos dêem aquilo que nós necessitamos e acabamos esquecendo que, muitas vezes, o trabalho mais fácil a ser feito é que nós possamos agir de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas iluminações. O conhecimento que nós adquirimos nos remete a esse posicionamento do Criador na relação que ele estabelece conosco. Que este anjo do dia, Nina, possa trazer a você a segurança no seu trabalho, possa trazer também a ampla criatividade, possa fazer com que você se recorde de suas memórias, afetivas, de tudo aquilo que ficou guardado e que, por vezes, pode ser visitado e trazido à tona para fortalecer as tuas ações no mundo. Nessa busca, neste conhecimento, eu peço a você agora, observe as letras, assim como fazemos todos os dias, mais uma vez eu peço que você veja o contorno delas, vai se aprofundando e permitindo que elas criem um registro em sua consciência e em sua inconsciência, vai permitindo, vai permitindo este código divino conectar você com a virtude do Criador através deste anjo. O nome sagrado de Deus não pode ser dito, por isso é que ele é permutado em três letras, da sua original de quatro, permuta-se três, para que nós possamos compreender com a alma e não com a razão, aquilo que Deus nos fala internamente. O Salmo, que nos remete a esta conexão no dia de hoje, nos diz que, Senhor, eu sei que tuas normas são justas e que, por fidelidade, me fazes sofrer. Este Salmo remete a uma consciência daquilo que Deus quer para a nossa vida e que toda vez que nós fugimos a estas regras, a estas leis estabelecidas, como princípios essenciais da vida, hermeticamente definido, nós acreditamos que, de fato, estamos sofrendo, quando, na verdade, nós estamos sendo desafiados a compreender a lei maior do Criador. Neste sentido, nesta linha, permita-se agora observar a figura em sua parte branca, fazendo com que seu olhar se perca na profundidade e atraindo para si o que há de melhor na luz de Deus. Este registro, que em letras e números adentram ao teu ser, permitem que você tenha um aprofundamento verdadeiro na essência maior e que sejamos hoje protegidos, que possamos avançar nesta conexão profunda com o anjo do dia e que nossas vidas estejam cada dia melhor. Sim, eu agradeço pela sua presença por aqui e que possamos nos encontrar em breve para a próxima conexão. e que possamos avançar nesta conexão profunda com o anjo do dia e que possamos avançar nesta conexão profunda com o anjo do dia